E se a casa cair Trabalho duplo para dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras, dei para ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher para me amar Custo o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa eu estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou onde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto para casa quando amanhecer o dia E se a casa cair E no instante que ela me perguntar Deixa que caia Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair